FOTAMOS FOTAMOS Muito triste Ativa a lente logo de cara Só pra você não cair no buraco na volta Não caia Segue em frente Vira a direita A aranha vai cair do céu A direita? É, aí Segue em frente Passa a direita Segue em frente Vai seguir Vai seguir Tem alguma coisa pra esquerda agora Ah não, é aquela sala de novo Vai em frente Pra direita você já foi Opa Mas aí Tinha uma entradinha Tem buraquinho aí O quê? É um tesouro grande Ah é aquele lugar de ter aranha Não tem aranha É do outro lado É sim gente É do outro lado Você confia na gente ou na sua memória? Na minha memória Eu tenho certeza que tem uma aranha aqui Não tem Não tem Tá bom campeão vai lá É na outra cela E não cai no buraco por favor Tem um buraco aí Vai menino Gente eu tenho certeza que tem uma aranha aqui É na outra cela Você confia na gente ou na sua memória? Minha memória Ah então boa sorte na vida Só no modo eu estava errado Uma buça Uma buça Pensei que ia ser uma chave Não esse tesouro grande não tem chave Sai daí Ah dá pra ver onde tem os tesouros Ah dá pra ver Faltam três tesouros O quê? Tem um tesouro em cima de você Por que será? Não O mapa vai confundir Esquece Sai daí Vai pra esquerda Não tem aranha Segue em frente Só vai ficar parado na frente do negócio Vai tirar o tiro de vida de você Olha pra direita Pra trás Olha pra trás Agora Olha pra trás Olha pra trás Ali é Ali é Ali é o lugar que a gente subia É Mas é bom recuperar a magia Já que você está gastando tudo Ficando parado por meia hora Parando em torno de um lugar assim Não tem nada Porque você já pegou Volta Você tem que pegar esses outros tesouros Olha pro outro lado Olha pra frente Usa a lente Não precisa usar a lente Precisa Porque tem uma entrada à sua esquerda Que você não viu Cheio de umas pinturas na parede Meio estranhas Na verdade não é pintura É caveira de verdade É caveira de verdade Era pra ser caveira de verdade E... Uma chave É uma chave Falta mais uma chave Continua seguindo Tenta... Vai pra frente Vai pra onde está aquele segundo baú ali Acá? É garoto Isso Do lado errado Vamos ler o mapa O que segundo baú? No mapa Segue em frente Segue em frente Segue em frente Vai Para de parar toda hora Vira esquerda Tá vendo? O que? O que? O que? É outra chave Agora a gente tem as duas chaves Onde será que vai essas duas chaves? Onde será que vai essas duas chaves? Aqui tem areia Não Ah o NPC Vai tudo reto Só não cai no buraco Que tem ali embaixo Para de ficar parando Entra na direita ali Para de parar criatura Direita É Aí o bicho te alcança toda hora Não cai no buraco Você lembra que tinha uma porta É Tem uma porta Ai meu bumbum Abre ai Olha a aranha Olha a aranha Olha a aranha Ativa o bagulho Quanto tempo que a gente não vai ter isso Ativa a lente Ativa a lente Ativa a lente Ativa a lente Pera Ativa a lente Pra que né Diga que não ouve a gente Tem uns buracos Que não pode cair Ai meu deus Tem um baão ali na frente Ai cara Fica parado mesmo ai Isso Fica parado mesmo Isso Fica parado para gastar toda a magia Pera 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 nada Mas como é que eu não vou cair gente Porque os bicho Já fomos Dá para passar no celular Você não viu na esquerda? Por aqui? É Isso Eu sou garoto Vai lá Continua É que gente O bicho Vocês estão entendendo Eles vão me derrubar Não vão te derrubar não Passa reto Certeza? Sim Ai Joke Eu vou passar rápido Solta a mira dele Não assina Não mata ele logo Não sei Ai Morri para morrer Ai nós estamos ainda dentro do baú Mano ainda bem que eu estava com fada Pega Ainda bem né Joke Senão a gente ia te botar Ai Ai É o escudo Eu não sabia que tinha isso ai Você sabia né Não Olha para a direita Você lembra como eu mato esse bicho? Ele vai errar Tem uma porta ali Ai ai Vai para a porta Ignora eles É Joke Não 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 anda assim Não anda assim Para Para Tira a mira deles Quando não é para usar Você usa né Como tira a mira? Pronto Vai 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 Mas já vai acabar Vai Você está parado aí Maior desafio Aeee Ficou parado Boa Eu falei que ele ia me acertar Você ficou parado Tira a lente Tira a lente Vocês que estão fazendo eu explorar aqui Tenho certeza que tem um monte de aranha para outro lugar Vocês querem que eu fique aqui Onde tem aranha Ah Eu não culpo o jogo Jogue Não eu estou culpando vocês Vem a gente Se não tivesse a gente Você estaria totalmente perdido ai Tem outro lugar ai na verdade Cara O bicho aqui é bem o começo Estava ainda ali em cima Só que você não consegue alcançar por ai Você tem que cair de algum buraco especial É Não bode a puna Vai lá Sobe a escada Que não é ai Sobe a escada Você já esqueceu Ai ó Ai ó Depois você clava que tem a gente aqui E não vai por ai que tem uma múmia ai Não Isso vai para o caminho errado Aproveita ai para recuperar a magia Vê se tem essas graminhas ai Corta essas graminhas Ou pega elas Que demora mais Que demora mais Beleza Tem nada Mas para dentro tinha graminha Mas para dentro Calma Onde? Onde? Ae? 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 Magia A magia da amizade A magia da amizade Você vai subir aquela escada? Pô não Algum dia você vai subir a escada? Só tem semente ai Coração 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 É É Ia ser bom ter magia Assim né Ah tem um pouquinho Só um pouquinho Assim Vai vai Pode subir lá Sobe lá A gente iria da múmia Por aqui né Não É por aqui? Não Não lembra A gente imagina Ah tá Onde será que está a escada? Esqueci da escada Não consegue enxergar Ai Daniel Não Porque eu não estou olhando direito Ai Daniel Por que? Por que mano? Vocês que estão fazendo ficar aqui nesse negócio Gente o caramba A culpa não é nossa Vem do jogo Ué Poderam muito bem sair Vocês que estão querendo que eu pegue tudo Que tem aqui Vocês que estão querendo que eu pegue tudo Vocês que estão querendo que eu pegue tudo Vocês que estão querendo que eu pegue tudo Vocês que quer que eu pegue tudo Ai Segue em frente Não tem aranha aqui? Não Tem Ai olha nossa cara Olha o esqueletinho Esse esqueleto meio 2D Tem um lugar que você não viu ainda Onde será? Vai em frente não tem aranha Não Na esquerda Tinha uma porta que estava trancada Você não podia entrar Pode na esquerda Direita agora Caramba Se você tivesse com o fone de ouvido Você ia ouvir ele chegando Pro outro lado Esquerda e o outro lado Ali? Pro praça a frente e tudo aberto Ai Ai tem uma porta trancada que você não abriu Procura ai o que você acha Procura ai o que você acha Eu esqueci Tudo bem É as traças a ele Pode ir embora Não ligo mais Pode ir embora Pode Aleluia Mais de castigo Você vai fazer outra coisa Vai menino Vai menino Vai em frente Tem aranha? Não Ai aleluia Ai que legal Ai eu vou matar alguém hoje mano Vou matar alguém Ai eu tinha esquecido que tinha aquele bicho ali Vou matar alguém E ele foi meio rápido Não foi nada Você que ficou parado Ai ainda bem Ainda bem? Agora Você acha que acabou de rir? O que você vai fazer? Ah não Você vai virar adulto Ai meu Deus Pode usar a música do tempo Mas a gente fala que é só me recuperando aqui Ah nem vem Nem vem o caramba Lugar que tem aranha você tem que Todo lugar tem aranha Dioguinho Não precisa deixar eu ficar lá não Se for possível pegar aranha em outro lugar melhor Vou acerte então Dioguinho Do tempo Cadê o tempo? Ah e olha lá Tá confuso isso aqui Tá bom É o último Dioguinho Não é esse É o último Oh pior que eu to com as chaves no lugar ainda Eu não to Dane-se Tá mas você não pode usar em outro tempo É você não pode usar em outro lugar Não eu sei Mas eu to ai Nossa tipo só faltou Pernas horas Dane seu mundo Segue em frente Eu desisto toda a vida Tira usando a mascara do Pikachu Ah mano não vai ter jeito Como não posso ter aranha Eu vou ter que pegar spoiler Eu vou ter que pegar essa aranha antes Isso que vai dar spoiler Que eu vou surtar Você já surta mesmo sem aranha Mica! Tchau 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 Você viu aquele cara que tem medo de areia Tchau Você tem medo de alguma coisa que eu tenho certeza Tchau 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 Se acalma Vai bem no cantinho se dá para você caminhar na margem Eu acho que ela dá dano contra uma correntesa Olha isso bicho maldito O que? Fazer aquela série de quest não Só vai joguinho, já vai perder tempo pra caramba Tô pegando umas deficiências mais Ae Feijão Feijão Tu pelas corações Feijão Pula 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 Bom que seria pular na agua Abre ai Abre Abre ai É que nem uma parata tonta Abre ai Abre ai De o que é que Ai ai Pra chover abrir as pedra Hum Maldição maldita que não acaba Tá tudo congelado Sheik é um mentiroso E assim foi extinta toda a raça Zora Só sobeu esse gordão aí E a Ruto É a Ruto que tá presa no lugar Ah, entendi Você vai ter que repopular os Horas Ai meu Deus Chegou seu marido dela Mostra o negócio pra ele Ah, isso é Conegles Vai, só pula Você já viu tudo isso Vê Continua Você precisa entregá-los Frescos Você consegue antes deles se estragarem Corre pro lago Vai Corre pro lago Corre pro lago Jogiu E ae 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 Chee Tchê 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 O que será essa escada aí? Vai pela água Pela água é mais rápida Loft Foi que nem um cocôzinho com sangue Porque ele é vermelhinho Vocês já cagaram sangue? Claro Eu já caguei sangue Tem que ir no meio Acho que ele saiu tipo Não, não, não Sim, Ipona Ah, Ipona, Ipona Eu pensei que ele ia usar de teletransporte É do jeito que é o Joguinho Ele nem sabe o teletransporte Você sabe que tem teletransporte? Sim, você tinha falado Que se eu usasse Tá, vamos tomar devagar Cortou o pensamento do Joguinho Vocês falaram que se eu usasse Oi Ipona Tudo bem com você Ipona Lembra de rápido nascer Que nem a gente falava Que ele achava uma moeda no chão Lembra que a gente zoava Eu acho que um dia você chegou no colégio Com o pé quebrado Aí a gente falou A gente ficou zoando que você tava atravessando a rua Aí a gente tava zoando que você achou uma moeda no meio da rua Olha uma moeda Aí o carro te atropelou Aí a gente ficava zoando Só vai rápido Não gasta com as ruas Vai, vai, vai Rápido Vem, vem, vem Consegui Meu coração Esses barulhinhos de cocôzinho caí no meu lado O barulhinho é desse corvinho Esse barulhinho me irrita muito por causa do Bajorz Mask Olha pra ele de novo Olha pra ele de novo Eu não sei idiota Você ficou segura assim Ah, não me assalte Ah, pula, fala, pula, fala Que você já viu Aperta A e B Os dois alterando Segura Vai, 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 vai Que ótimo material Por favor diga obrigado aos Reis O que você quer Os colhidos do bigorão Ah, tá bom Olha aqui E aí, vai demorar tio Vai, vai Vai, vai Ai, desportaram Vai, antes que apareça uma aranha aqui Aqui está Ai, tá bem Ai, Dioguinho Por favor Meu, eu tenho que matar ele Corro mais rápido que você puder Você jovem Você consegue E eu mudei minha voz Olha que bonitinho esse colírio Olha que bonitinho esse colírio Olha que bonitinho esse colírio Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não vai deixar a Ipona presa Não vai deixar a Ipona presa É Pode ir com ela Pode ir com ela Pode ir com ela É, é pra Ipona Bala com a bunda Bunda Ai, meu Deus Vai, flecha Aeeeee Aprendeu a andar de cavalo Muito alto Tem que ir um pouquinho pra direita Pra esquerda Ai, aqui não dá pra vir direito Aquela parte Tem que ir alto Pega a velocidade Pega a velocidade já Pega a velocidade Ah, Juggie Você tá vendo no mestre Ele pula a cerca Olha só Sua esposa Vai ficar muito feliz com isso Sua futura esposa Ou será que é só a atual? Será que é a gente? Eu tô indo certo, gente Vai um pouquinho mais pra lá Olha Tá vendo no norte ali No nordeste Tem uma entrada Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, ai, ai Corre 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 Ai Cortado, né, porra O Link fica espancando A Ipona Eles são tapinhas de amor Tá Embaixo Não sei como você derra tantas vezes Vendo tantas vezes Joginho, né Joginho Ah, é que eu não lembro mais pra onde eu tinha Joginho Não ficar preso na escada, por favor Para A gente precisa ir pra trás Ah Isso Isso Se ela fica presa E a Ipona demora pra caramba Ela fica tipo Ai, eu não posso ficar aqui Uh Agora vem a parte mágica Ai Vai rolando Vai rolando Vai 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 Rápido antes que trave Rápido antes que trave Subi Vai 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 Eu tenho que subir aqui, né Sim Vai lá Lembra que você plantou o feijãozinho, Joginho? Sim Então vai Vai filho Vai filho, quem tá te controlando? Devia dar umas paradas ali É, tem que processar Tem que ter informação Desvia, vazia, desvia Meu Sei lá As vezes Ninguém aqui parece meio bêbado assim Tem o feijão aí Agora lembra onde você plantou o feijão Tem uma plantinha de feijão aí Ali ó Sobe nele Se eu der pausa eu tenho... Para Não, para Para vai 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 menino Tá moscando aí tipo Vocês avisaram meio tarde É porque eu não sabia onde vai para É Você tem que saber tipo Vai 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 em frente Corre 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 Porque é a parede das aranhas Vai 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 Tem um minuto Um minuto e dez Acho que tá Eu não vou falar muito, né Prepara o hookshot É pronto vai Ai Escala Mas do que você vai para um lugar mais longe Vai para a esquerda Ai meu Deus Ai meu Deus Eu vou passar mas mano Ai que venia Vai 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 rápido Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai rápido Vai 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 Ainda tentei que passar pelas aranhas. No próximo episódio a gente volta pra essa parte das aranhas. Porque a gente vai poupar vocês porque a gente gosta de vocês. Não do joguinho. Tchau. Tchau pessoal. Tchau.